E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Então, mano, parece que essa treta envolvendo o GL e a Thaís e a Anny, esses caras aí, tá longe de acabar, mano. E hoje teve um novo capítulo nessa história toda e eu tô aqui pra comentar um pouco os novos desenrolares da história pra vocês aqui. Então, o que aconteceu é que aparentemente essa madrugada, ontem eu não sei direito, não tava acompanhando direito as datas, mas aparentemente o GL, ele ficou bem mal, mano, não aguentou toda a pressão que essa situação trouxe pra ele, todo o estresse, mais o Iane ameaçando ele e todo esse tipo de coisa e ele tentou, sabe, ir de base, mano, ir de arrasta pra cima. O que acontece é que ele postou vários tweets sobre toda a situação que ele tava passando. Por exemplo, tem esse aqui, o que está feito, está feito, obrigado Ianes por se tornar um perseguidor na minha vida, a vida vai te cobrar. Podem zoar à vontade, eu não vou estar mais aqui mesmo pra ver isso. Ele na ambulância e, por fim, ele na UPA 24 horas, leito 6. Então, toda essa situação é uma situação bem séria mesmo, aparentemente toda uma treta de internet que levou a pessoa a quase tirar a própria vida. É algo bem pesado mesmo, é algo que não se vê todo dia, mano. A gente nunca vê uma treta escalar tanto a esse nível, entendeu? Mas, como vocês sabem, o pessoal do Twitter é meio zoeiro, é meio, sabe, ruê, ruê, não importa a situação. Então, um monte de gente tava zoando toda a situação, fazendo piadinha e tals. Aparentemente, o Iane também zoou ele, o que, sinceramente, eu não sei, a esse ponto nada mais me surpreende vindo do Iane, mano. Porque ele é um cara meio, meio cucu-bananas, por assim dizer. O que tem de bonitão, tem de, tem de... Mas, enfim, sobre toda essa situação do GL, não aguentar o estresse de toda essa situação, de toda essa treta e tentar ir de raça pra cima. Tudo que eu posso fazer agora é desejar melhoras pra ele, esperar que ele fique bem e que, sabe, essa situação não tome conta da cabeça dele. Mas, assim, cara, eu acho que eu tenho também umas coisas a pontuar sobre essa atitude. Eu não curto muito quando as pessoas fazem isso, eu acho meio desnecessário, sabe? É tipo aqueles boyzinhos que vão no Twitter, postam os pulsos todo cortado e ficam, ah, olha só como eu sou triste. Tipo, porra, eu não sei. Por exemplo, se eu passasse por uma situação dessas, a última coisa que eu ia pensar em fazer era postar no Twitter. Tipo, olha aqui, pessoal, eu tô tomando remédio pra me matar, olha aqui, pessoal, eu tô na ambulância, olha aqui, pessoal, eu tô na UPA. Tipo, eu pessoalmente não faria isso e eu pessoalmente acho bem desnecessário fazer isso. Porque o Twitter, cara, todo mundo sabe como é o Twitter. Você postando esse tipo de coisa que o GL postou, as chances do pessoal começar a te zoar e a sua situação piorar aumentam muito. Então, não é bom fazer isso, é desnecessário e não vai te ajudar em nada, sabe? Eu sei que ele podia estar, sei lá, tentando buscar apoio em algum lugar, mas, de novo, o Twitter é o último lugar pra você ir e buscar apoio, é o que eu realmente acho. Tem algumas pessoas lá, algumas pessoas boas que realmente tentam te ajudar. Por exemplo, ontem de madrugada eu vi que tinha um amigo dele dando apoio moral pra ele. Você fazia várias coisas, começam a brincar com a situação. Então, mano, internet não é um ambiente bom pra quando você tá mal, sabe? Tipo, não é bom mesmo, tá ligado? Sempre quando você tá mal, na cabeça, é bom, tipo, tu tentar conversar com os amigos, encontrar eles, ligar pra eles, ficar com os familiares, sabe? Porque quando tu vai pra internet é um bagulho foda, sabe? Tipo, porque as pessoas sempre vão querer, tipo, zoar com a tua cara, sempre vão querer... É isso, mano, tipo, e é isso, sabe? As pessoas são pessoas, né? Não tem como mudar. E, tipo, não é quando você morrer as pessoas vão parar, tipo, não é isso, tá ligado? É que todo mundo na internet tem pensamento vingativo, tá ligado? O tempo todo, as pessoas só querem ver as pessoas magoadas a troco de nada, tá ligado? Porque a internet é isso, mano, é isso que mantém. Ainda mais no Twitter, sabe? Tipo, no Instagram, é até mais de boa você, tipo, mostrar como é que você tá no momento, sabe? Porque, tipo, lá o cara responde o story, tá ligado? Você pode simplesmente ignorar. Vai ter uma galera que vai trazer pro Twitter, tipo, zoar com a situação, sim. Mas quando é no Twitter, mano, as pessoas aproveitam mais, sabe? Tipo, mano, tipo, nos tweets teus aí que você postou, é muita gente brincando com a situação e fazendo meme com a situação. Tipo, não é bom, mano, de se expor, tipo, sabe? Eu sei que tu só queria mostrar que tu não tá bem, só que a internet, a galera não liga, sabe? A galera só quer zoar, quer brincar com as situações que são totalmente pesadas, sabe? Sei lá o que eu faço da minha vida, mas eu já perdi o ânimo de gravar vídeo de novo. Mas eu não sei, mano, eu acho que esse tipo de coisa você tem que resolver no privado e buscar apoio de pessoas mais próximas a ti. Sobre o pessoal zoando ele é bem desnecessário mesmo, tipo, porra, o cara tá todo fodido e os malucos vão lá zoar. Mas, como eu falei, eu não sei, cara, não tem como culpar. É o Twitter, mano, a rede social que é popular por ser tóxica. Então, porra, esse ponto não tem muito o que fazer, sabe? No fim do dia, pra mim, resumir toda essa história do Jean e ele se entupindo de remédio, tentando ir de arrasta pra cima, ir pro hospital e tals. O que eu, pessoalmente, recomendaria pra ele e até pra alguns que me assistem aí, tipo, porra, mano. Sai um pouco da internet, tá ligado? Vai caminhar um pouco por aí, vai espadecer, vai fazer alguma coisa, curtir algum hobby. Porque quando você fica muito tempo na tela de um computador, quando você fica muito tempo focando em coisas da internet, Ah, você fica meio maluco, cara. Eu falo por experiência própria. Teve tempos da minha vida que eu fiquei tão ferrado na internet, ficava tanto na internet, que eu esqueci que tinha uma realidade lá fora, sabe? Um mundo real que você tem que ver e que te faz bem, de uma forma ou de outra. Sair um pouco desse nosso mundinho de internet aqui faz muito bem. Então, eu recomendo isso pro GL, desligar de todas as redes sociais e focar nele, cara. Porra, foca em si mesmo, vai, sei lá, volta pra academia, procura uma psicóloga, ficar postando coisa no Twitter. Principalmente esse tipo de coisa, eu acho que não vai ajudar em nada na situação e no fim do dia ainda pode servir de arma pro Yann e o pessoal usar contra você. Então, sinceramente, mano, do fundo do meu coração, faça isso. Dê um tempo de tudo isso aqui, mano. Não vale a pena pra sua cabeça no fim do dia. Não só pro GL, mas pra todo mundo que vive nesse mundinho aqui. Sei lá, sai de casa, mano. Vai trabalhar, vai pra uma festa, alguma coisa assim, mano. Só pra espadecer a cabeça. Ficar muito tempo focado em uma coisa, com certeza, não faz bem nenhum pra você. Então, é isso, cara. Pra mim, encerrar tudo isso aqui, eu só fico abismado. O quão longe essa treta tá chegando do cara chegar a esse ponto de tentar tirar a própria vida e, sabe, a gente exposta. Por exemplo, eu tava pensando comigo mesmo, há algum tempo atrás, ontem de noite até, o cara mais injustiçado dessa treta toda, que não fez nada de errado, é aquele, é o Terry, mano. O Terry, que é o, sabe, o cara que foi traído, mano. O cara que foi traído. Tipo, porra, ele não fez nada na treta, mano. Ele só foi o único que foi traído, tá ligado? E agora, já era pra ele, mano. Entra em qualquer short ali que ele posta no YouTube. Porra, é um mar de comentário de gado. Eu já tive nesse clubinho de ser chamado de gado e corno e eu posso afirmar com toda certeza que as pessoas não esquecem fácil. Então, porra, é foda, mano. O cara é o único certo da história. Foi traído pela namorada e agora ainda vai sofrer um mar de comentário tipo corno. De qualquer forma, eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais a comentar sobre toda essa situação. Espero que o GL fique bem. Como eu falei, dê um tempo na internet, foque em si mesmo e é isso, mano. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta sua opinião sobre todo esse caso e é isso. Até o próximo vídeo. Vejo vocês por aí. Vamos pela sombra. Até mais e tchau.